Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. No Dia Nacional de Luta em Defesa do Emprego e dos Direitos Trabalhistas, frentes sindicais de todo o país fizeram protestos contra as reformas da CLT e da Previdência. Em Porto Alegre, um grupo de sindicalistas se concentrou em frente ao prédio da Fiergs, na Avenida Cis Brasil, e complicou o trânsito para quem passava pela região. E para nós, trabalhadores... Com faixas, bandeiras e cartazes, cerca de 2 mil manifestantes se reuniram em frente à Fiergs para pedir a manutenção dos direitos do trabalhador. Durante o ato, eles bloqueavam um dos lados da Avenida Cis Brasil por 10 minutos e então liberavam por 5, o que revoltou alguns motoristas. Vai indo! Vai indo, Tia! Vai indo! Vai, eu quero! Vai! As centrais sindicais acreditam que o projeto de flexibilização das leis trabalhistas defendido por entidades empresariais representa uma redução de direitos. Hoje a CLT é um instrumento público de regulamentação das relações entre capital e trabalho. O que está garantido na CLT é um patamar mínimo para que o trabalhador tenha as suas garantias asseguradas pelo Estado. O que eles querem é retirar essa garantia da CLT e fazer com que aquilo que seja negociado entre as partes se sobreponha à nossa legislação, à nossa CLT e à nossa Constituição. Mas o foco do protesto era a proposta de reforma da Previdência que está em discussão e pode ser levada ao Congresso no ano que vem. Temer, assim, que assumiu, ele acabou com o Ministério da Previdência. Esse desmonte já aconteceu e agora ele começa a debater o tema da idade mínima para homem e mulher. 65 anos para os trabalhadores se aposentarem quando estiverem já perto da sua morte, porque os trabalhadores começam a trabalhar muito cedo. Então, esse ataque, mais a desvinculação do salário da Previdência, do salário mínimo, eles vêm mancheteando e dizendo que isso vai acontecer, que são duas agressões muito grandes aos direitos previdenciários. O ato terminou com a queima de um pato amarelo, representando a luta contra a perda de direitos. Iniciativas para empreender no meio rural. Esse foi o tema de um ciclo de debates na noite desta segunda-feira em Cruz Alta, na região noroeste do Estado. Detalhes na reportagem da Unicruz TV, nossa parceira na cidade. O campo é um dos locais mais instáveis na hora de investir. Poucos negócios correm tantos riscos comparáveis ao da atividade agropecuária. Se assumir risco é a principal característica das pessoas empreendedoras, a figura do agricultor representa um grande exemplo de empreendedorismo. E foi com este tema que o primeiro módulo do ciclo de debates e empreendedorismo foi realizado na Universidade de Cruz Alta. A gente fala do empreendedorismo muitas vezes como a geração de uma nova empresa, a construção de uma nova empresa, mas aqui o que também a gente está fomentando é o nosso acadêmico se formar e ele ser empreendedor no local onde ele vai estar trabalhando. Ser empreendedor é inovar na propriedade rural, ser empreendedor é inovar no negócio dele, inovar na cooperativa que ele vai trabalhar, enfim, no local que ele vai trabalhar ele ser um agente transformador da realidade. Mais de 100 pessoas compareceram ao evento, que reuniu comunidade em geral e acadêmicos da Unicruz. Na oportunidade, os participantes puderam conhecer a experiência de dois empreendedores na área do agronegócio, que investiram no município de Cruz Alta. Um deles está há mais de 10 anos no ramo da agricultura de precisão. Em sua fala, Rodrigo Rossato detalhou a trajetória da empresa, que teve início em 2005 com apenas 3 clientes, e conseguiu avançar e chegar ao número de 150 clientes atualmente. Hoje em dia nós temos muitas dificuldades que estão sendo enfrentadas, tanto no meio urbano quanto no meio rural, mas nós temos a plena capacidade técnica de a gente evoluir. Realmente precisa coragem, nós vivemos num cenário político, econômico complicado, mas com certeza são nessas crises que se criam as oportunidades. A ideia é de que esses encontros sejam mensais, e cada mês um assunto diferente deva ser debatido, para que todos possam ter oportunidades de trocar experiências e conhecimentos. Depois de meses em alta, o preço do leite começa a cair no estado. A média do litro longa-vida ficou em R$ 3,70 no último levantamento, feito pela URGS, o que representa uma redução de R$ 0,10 em relação à pesquisa de julho. Para os próximos meses, a previsão da Associação Gaúcha de Supermercados é de que o preço do leite caia 5% a cada semana. Em Porto Alegre, terça-feira de sol com muitas nuvens e períodos de nublado. Faz mínima de 12 e máxima de 24 graus. No Vale dos Sinos, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Novo Hamburgo, máxima também de 24 graus. No litoral norte, tempo encoberto com possibilidade de garoa à tarde e à noite. Máxima de 23 graus em Tramandaí. Começou hoje, oficialmente, a campanha para as eleições municipais de 2 de outubro. A impossibilidade de empresas financiarem campanhas muda o cenário da disputa, que também deve acontecer nas redes sociais. A urna eletrônica permanece, mas o caminho para o candidato conseguir votos está bem diferente. A campanha, que inicia hoje, terá 45 dias, em vez de 90, como antes. O tempo da propaganda na TV diminuiu de 45 para 35 dias. O horário eleitoral terá 20 minutos diários e apenas para os candidatos a prefeito. A propaganda dos vereadores será feita ao longo da programação. Os muros pintados com o nome e o número dos candidatos estão proibidos. Nem eles, nem faixas, cartazes, cavaletes, pendurados em postes ou paradas de ônibus. Nada que use os equipamentos urbanos da cidade está permitido. Melhora com certeza, né? Porque na rua essas placas é um problema, né? Torna mais justo para o eleitor, já que não é todos os candidatos que têm verba para pagar uma candidatura com anúncios pagos. Eu, por exemplo, não paro para olhar na placa. Eu prefiro assistir a ver o candidato falar qual é as propostas deles. Eu prefiro assim. A este cientista político, a principal mudança é o fim do financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. As campanhas se tornam milionárias e assim acarretam que o candidato tenha que arrecadar mais verba para poder financiar a sua campanha e, consequentemente, ele assume compromissos com as pessoas que estão financiando esta campanha, né? É bem provável que uma grande parte desses candidatos assumam compromissos com as pessoas que financiam as suas campanhas. A ideia de tornar a campanha, assim, muito mais sóbria, talvez seja que as pessoas venham a discutir política e não tenham apenas uma visão publicitária dos políticos. Segundo o TRE, a propaganda nas redes sociais como Facebook e Twitter e no WhatsApp está permitida, mas não pode ser paga. Eu acabei de ser adicionada a um grupo de um candidato, pré-candidato a vereador de Porto Alegre. Um grupo no Facebook. Qual é o procedimento do eleitor? O que o eleitor pode fazer se ele não quiser participar desse grupo aqui? O eleitor, toda a mensagem eletrônica, seja SMS, WhatsApp, Facebook, tem que estabelecer meios, o candidato ao adicionar. Primeiro, ele tem que... a adesão tem que ser espontânea, a pessoa tem que ser convidada e aceitar participar. Não pode comprar números de telefone e adicionar. Se, porventura, um cidadão for adicionado num grupo desses, o candidato, para ser lícito essa forma de atuação, ele tem que estabelecer meios de descadastramento dos eleitores. O cidadão, ele pode fazer um print screen e estabelecer e levar uma zona eleitoral em que vai ser estabelecido um processo em que o candidato, uma vez demonstrado a sua responsabilidade, por cada mensagem enviada, ele será multado em R$ 100. Responsável pela propaganda de rua em Porto Alegre, a zona eleitoral 161, começou agora há pouco o sorteio que organiza o uso do BRIC da redenção e da ensina democrática para campanhas eleitorais. O encontro interessa aos partidos que têm candidatos ao pleito majoritário neste ano, bem como ao Ministério Público Eleitoral. Os dois espaços públicos refletirão as mudanças na legislação eleitoral no que se refere à distribuição de impressos e uso de artefatos sonoros. Outros locais escolhidos para comício e manifestações em geral, como o Largo Glênio Pérez, não entram neste sorteio e sua utilização deve ser negociada diretamente com a Prefeitura. A Justiça manteve a suspensão do processo de cassação do deputado Mário Jardel do PSD. Os desembargadores, aliás, consideraram que ele não teve direito à ampla defesa no processo da Assembleia Legislativa. Por 15 votos a 7, foi mantida a liminar que suspendeu o julgamento do deputado no Parlamento Gaúcho. Para os desembargadores, o ex-jogador deve ser ouvido antes que o processo seja enviado a plenário. Jardel foi chamado diversas vezes para falar, mas estava em licença-saúde. O processo disciplinar contra ele começou em novembro do ano passado, quando a operação Gol Contra, do Ministério Público, apontou irregularidades como funcionários fantasmas, fraude em diárias e notas fiscais. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã em Casca, Nova Araçá e São Domingos do Sul, na região do Planalto. As ações fazem parte de uma operação conjunta do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da Receita Estadual para desarticular um esquema de sonegação do ICMS na cadeia produtiva do leite. O valor desviado por duas indústrias de laticínios e por uma transportadora passa de 74 milhões de reais. Segundo os investigadores, entre as condutas criminosas identificadas estão alteração de notas fiscais, vendas subfaturadas e escrituração de valores inferiores para ocultar as reais transações comerciais ao fisco gaúcho. Na Serra Gaúcha, sol com muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora. Em Caxias do Sul, mínima de 12 e máxima de 22 graus. Em Passo Fundo, aumento da nebulosidade à tarde e à noite. Máxima de 23. Na região noroeste, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Ijuí, máxima de 25 graus. Veja daqui a pouco. Sindicância confirma irregularidades no departamento de esgotos pluviais da capital. E em instantes, DMLU promove blitz para orientar comércio, que pode ser multado se não descartar o lixo corretamente. Na fronteira oeste, terça-feira com tempo instável. Em Uruguaiana, grande amplitude térmica. Faz mínima de 12 e máxima de 29 graus. Em São Borja, tempo encoberto com aumento da nebulosidade à noite. A máxima chega aos 27. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva à noite. Máxima de 29 graus. Acontece hoje, até às 6 da tarde, no mercado público da capital, a benção da saúde. O encontro homenageia o orixá da cura, o baluaê, e também marca o dia de São Roque, seu correspondente na religião católica. Na região central do mercado, estão reunidos pais e mães de santo, que recebem os pedidos do público e distribuem bênçãos. A festa tem apoio da Prefeitura e do Governo do Estado. Depois de 30 dias de investigação, uma sindicância identificou problemas em pelo menos 4 contratos na gestão do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura de Porto Alegre. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa os 2 milhões de reais. Coordenada pela Procuradoria-Geral do município, a sindicância comprovou a existência de irregularidades e empresas contratadas pelo DEP. Entre elas, a JD Construtora, que cobrou 30% a mais sobre os serviços de limpeza de bueiros na capital, causando um prejuízo de 2 milhões de reais aos cofres públicos. Três servidores participavam do esquema. Na apuração maior em que nós ouvimos gestores, ex-diretores, servidores, engenheiros e empresas, nós constatamos também irregularidade em contratos, inexecução de contratos conforme objeto contratado. Era apresentada uma planilha de serviços executados e ditos como feitos. Essa planilha não era conferida e era validada para pagamento. E, na verdade, os serviços não eram executados como ali constavam. Segundo o prefeito José Fortunati, todas as partes envolvidas serão penalizadas e o controle na gestão do departamento será mais rigoroso. Todos os servidores e as empresas estão sendo notificados. A partir desta notificação, nós estamos apurando internamente e, a partir desta apuração, verificando-se exatamente qual é a responsabilidade, nós poderemos tomar ou medidas administrativas em relação aos servidores ou judiciais em relação às empresas. Com certeza, tomaremos todas as medidas cabíveis para que o município possa recuperar aquilo em que foi lesado e o serviço público, obviamente, seja preservado. O relatório da sindicância será encaminhado ao Ministério Público, que fará uma investigação mais aprofundada do caso. Outros 16 contratos do departamento vão continuar sendo avaliados pela Prefeitura. Fortunati também anunciou o engenheiro de carreira, René Machado de Souza, como novo diretor-presidente do DEP e Daniela Castro Benfica como diretora adjunta. Ambos ficam no cargo até 31 de dezembro. Você sabe separar lixo seco do orgânico? Para tirar dúvidas da população e dos comerciantes, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana está fazendo blitz no centro da capital. É que a partir da semana que vem, fiscais da Prefeitura vão multar os estabelecimentos que não descartarem o lixo corretamente. O valor da multa supera os 5 mil reais. A blitz teve como foco os estabelecimentos comerciais da Rua dos Andradas. Eles são os principais responsáveis pelo lixo gerado e descartado incorretamente nas redondezas. A gente separava uma certa quantia e quando passava um carroceiro a gente entregava para ele. E agora com essas informações que ela nos passou, a gente vai procurar fazer a coisa certa que é colocar nos dias dos recicláveis. Todo dia Porto Alegre joga nos containers destinados aos dejetos orgânicos 276 toneladas de material reciclável, como papelão, metal e plástico. Descartada corretamente, essa quantidade de lixo poderia gerar mais de um milhão de reais as unidades de triagem, que são as responsáveis por separar e vender os resíduos. A matéria-prima que poderia ser aproveitada e está indo diretamente para aterro sanitário. E tem um outro problema que é um problema social. Hoje, cerca de 700 famílias sobrevivem da reciclagem formal em Porto Alegre. E na medida que esse resíduo não vai para as unidades de triagem, é renda que deixa de ir para essas 700 famílias de baixa renda que sobrevivem desse resíduo. Segundo esta gerente comercial, o problema com descarte começa na falta de divulgação sobre a coleta seletiva. Aqui no centro falta. É um caos. Se vocês andarem por aí, vocês verão. O restaurante separa, normal, porque aí isso foi orientado. A área de alimentação, vieram aqui e orientaram. A partir de então foi feita a coleta como foi orientado. Mas aqui o shopping, eu trabalho há 22 anos aqui, é a primeira vez que vieram. Mas para a coordenadora de serviços comunitários do DMLU, o problema no centro é outro. Centro, lojas, há uma rotatividade de imóveis. Às vezes está nesse bairro, passa para outro. Ou pensam que dando para um carroceiro, um carrinheiro, está também fazendo o mesmo benefício. Só que isso o que gera? Focos. Focos de lixo. Então, fique atento. No centro, a coleta de lixo seco é feita nas terças, quintas e sábados, a partir das 6 horas da tarde. Se o lixo for orgânico, aí sim você coloca nos contêineres. Por 24 votos a 2, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o pedido de urgência para a votação do projeto que regulamenta o serviço da Uber na capital. Por 24 votos a 2, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o pedido de urgência para a votação do projeto que regulamenta o serviço do Uber na capital. Mesmo assim, o projeto de lei de autoria do vereador Kevin Krieger só deve ser votado na segunda quinzena de setembro, quando será finalizada a reforma do plenário Otávio Rocha. Os vereadores têm até quinta-feira para apresentar substitutivos e emendas ao projeto. Na próxima segunda, o parecer sobre o PL será apresentado a uma comissão especial. Atualmente, esse é um dos projetos mais polêmicos tramitando na casa, já que grande parte dos taxistas têm feito pressão para que a matéria não seja aprovada em plenário. Governador José Eus Sartori assinou ontem autorização para abertura de concurso público no Instituto Geral de Perícias, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Serão 35 vagas para perito criminal, 35 para médico legista e 36 para técnico em perícias. O reforço no efetivo do IGP é uma das ações do pacote de medidas da segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública, lançado em junho. Na região central, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 10 e 28 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado. Pode chover à tarde. A máxima também atinge os 28. Em Cachoeira do Sul, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Mínima de 10 e máxima de 28 graus. Veja a seguir a importância dos voluntários para o Festival Internacional de Folclore em Passo Fundo. Na região da Campanha, chuva fraca à tarde e à noite. Em Bagé, faz máxima de 22 graus. Em Pelotas, chuva a qualquer hora do dia. A temperatura varia de 10 a 25 graus. No litoral sul, tempo encoberto e chuva à noite. Em Rio Grande, máxima de 24 graus. Muita gente vê músicos do nativismo gaúcho usar esse instrumento, mas poucos sabem o nome. Parece simples de se tocar, simples em sua forma, mas é nessa simplicidade que se esconde sua história e sua sonoridade. De percussão, oriúno da Argentina, a gente vai saber um pouco mais sobre o Bombo Leguero, documentário do apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, na FM Cultura, o Demetrio Xavier. Contigo, Demetrio. Vocês sabem quando a gente vai fazer queixa para o vizinho por causa da festa? O que é que nos chega e que nos inquieta, nos incomoda tanto da festa? É o som grave. Sempre o principal é aquela batida que a gente sente no corpo, sente nos objetos na volta da gente. Agora imaginem, a gente faz uma viagem aqui e estamos há 100 anos viajando, 100 anos atrás viajando por uma zona desértica, sozinhos, talvez carentes de abrigo, de secar nossas roupas, de comer algo, beber algo, conversar com alguém. E a gente ouve um tambor bem grave, longe, 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 mas aquilo indica a gente, indica a reunião, indica todos esses confortos que estão nos faltando. É por isso, dizem, outros dizem outras coisas, sempre há polêmica sobre essas questões históricas e questões de origem, mas dizem que é daí que vem o nome do bombo leguero, porque esse som grave, forte, percorre léguas, a légua se escutava, bombo leguero. Esse instrumento hoje domina o panorama da música regional do Rio Grande do Sul. É muito difícil a gente ver uma apresentação em que esse tipo de percussão não apareça, mas ele vem para o Rio Grande do Sul da Argentina. É usado na Argentina e em alguns outros países aqui da região, mas é muito típico do noroeste argentino, sobretudo. E ali existem verdadeiros mestres de bombo leguero. E a gente tem uma notícia muito legal para quem curte percussão e para quem curte, de qualquer maneira, música crioula, cultura popular, enfim. Lá na Fundação Ecarta, que é lá na João Pessoa 943, na semana que vem, no dia 23, vai haver uma charla, uma conversa com o Raul Noriega, um dos grandes desse instrumento. E o Raul Noriega, que vive em Buenos Aires, vem aqui nos apresentar o bombo, contar um pouco das suas histórias, das histórias relacionadas a esse instrumento, inclusive da própria origem desse instrumento, da sua relação com esses ritmos argentinos crioulos que a gente conhece e de que a gente gosta. Todo mundo pensa numa samba, numa chacareira, num malambo. Vai estar aí o Raul Noriega, então, numa charla. Lá na Fundação Ecarta, a partir das 19 horas, nos desvendando o segredo deste que é apenas um couro oco, um tronco oco com um couro, numa das pontas ou nas duas pontas, mas que tem tanta eloquência, tem tanto a dizer, que é o bombo legoeiro. Essa é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. Até a próxima quinta-feira, Estância Velha, no Vale dos Sinos, realiza a 35ª edição da Feira do Livro da Cidade. A Prefeitura espera receber 12 mil visitantes durante o evento. E neste ano, uma novidade em relação às edições anteriores. A feira ocorre num espaço fechado, no Centro de Eventos Novisol. Visitações de alunos, hora da contação de histórias e encontro com escritores estão entre as atividades da feira, que ocorre das 8 da manhã até as 5 da tarde. Até o próximo sábado, 12 grupos estrangeiros e 2 nacionais, além de grupos regionais, vão estar em passo fundo para manifestar tradição e cultura popular nas ruas e espaços públicos. E para que o Festival Internacional de Folclore possa acontecer em todos esses locais e principalmente no Casarão da Cultura, o palco principal do evento, o trabalho de voluntários é muito importante. É o que a gente vai ver na reportagem da UPF TV, a nossa parceira no norte do estado. Os voluntários estão por toda parte. São 160 pessoas trabalhando para que tudo aconteça como planejado. Eu sempre trabalhei como voluntária, desde o ano 2000, participando, trabalhando com vários grupos. E este ano está sendo uma experiência diferente, sendo coordenadora dos guias. E é um trabalho bastante extenso, mas é uma oportunidade muito boa e que a gente tem muita recompensa. Esse é meu segundo ano como voluntário, já participei no domingo 12 como bailarino. Eu dancei, eu representava o grupo argentino, eu sou importado, assim que eu sou de fora. E é meu segundo ano como voluntário do festival. Eu já trabalhei na abertura e trabalho como guia do festival. Uma experiência maravilhosa. Eu hoje estou morando aqui em passo fundo, graças ao Festival de Folclore, porque eu conheço o passo fundo pelo Festival de Folclore, assim que eu me devo a vida toda ao Festival de Folclore. O maior desafio sempre tem sido os recursos para fazer o festival. Nós temos a lei de incentivo, mas mesmo assim a gente encontra alguma dificuldade. Temos o apoio integral da Prefeitura Municipal do Passo Fundo, mas temos um grupo, um batalhão de voluntários que trabalham intensamente. E o festival está acontecendo graças à comunidade, aos voluntários e à Prefeitura. Mais de 300 participantes, entre músicos, diretores e bailarinos, representados em dois grupos nacionais e em 12 grupos estrangeiros, como Bélgica, com seu lançamento de bandeiras. Juan, com seu exotismo. Argentina, com sua marcação. É muito interessante para a nossa cidade, porque como nós conhecemos outras culturas, os que vêm de fora também conhecem a nossa cultura, a nossa cidade, e levam o nome da nossa cidade para outros países. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no 2ª edição, às 7 da noite. Nós encerramos o programa de hoje com imagens da Elke Maravilha. Ela morreu na madrugada desta terça-feira, no Rio de Janeiro, aos 71 anos. Nascida na Rússia, Elke mudou para o Brasil com a família aos 6 anos. Em 1972, estreou como jurada no Cassino do Chacrinhar. Além dos trabalhos da TV, ela se destacou no cinema e participou de inúmeras produções, como Chica da Silva, Pichote, Além do Mais Fraco e Meu Passado, Me Condena. Elke Sileana será lembrada pela alegria, seu estilo extravagante e ousado. Boa tarde. 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 Boa tarde.